William Nevy e Elizabeth Gutierrez, juntos, mas não misturados. Você está no canal GugaTube, seja muito bem-vindo. Esse é o lugar certo para você, fã do mundo mexicano. Estamos rumo a 100 mil inscritos e quando batermos essa meta, sortearemos uma camiseta e um perfume de William Nevy. Compartilhe e fique por dentro. Você é novo por aqui? Seja muito bem-vindo. E não esqueça de inscrever-se agora mesmo nesse botão vermelho logo abaixo. E em seguida, clique no sininho, para sempre ser notificado quando for lançado um vídeo novo aqui no canal. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, que ajuda a gente a fortalecer e criar mais conteúdo como esse. E não esqueça também de deixar seu comentário logo abaixo. Suas ideias, suas opiniões a respeito desse tema. William Nevy atravessa por um dos melhores momentos na sua vida profissional. Onde ele recentemente inaugurou seu restaurante, chamado Level 29. Evento que seus grandes amigos foram assistir, inclusive Sarita, a filha mais nova de Rosé Rosé, quem estava muito animada na festa. Além da inauguração do restaurante, o ator cubano estreou seu novo filme Em Braços de um Assassino, o qual ele é produtor, roteirista e protagonista, o que deixa ele muito contente. Mas nessa estreia do filme, faltou algo e foi muito importante. Acontece que William e Elizabeth Gutierrez marcaram distância durante todo o evento. Pois quando questionamos a Levi sobre aonde estava a mãe de seus filhos, ele só se limitou a dizer... E efetivamente, menos depois, Elizabeth veio. E ainda que pensava que estariam juntos, nesse momento tão importante para ele, a modelo se sentou separada na hora da apresentação do filme, aonde o ator era o protagonista. Por fim, Elizabeth saiu correndo. Aonde começaram a surgir mais rumores e especulações sobre se eles continuam juntos. Porém, só o tempo dirá. William e Levi e Elizabeth Gutierrez mostraram toda sua distância em público. William e Elizabeth assistiram a estreia do mais recente projeto do ator. O casal chegou separado e ninguém viu eles juntos em nenhum momento durante o evento. O casal, que leva mais de 16 anos de relação, não posou para as câmeras. E muito menos, se viram juntos durante o tapete vermelho de Em Braços de um Assassino, na noite de quarta-feira, dia 4 de dezembro, em Miami. De acordo com People em espanhol, William e Levi chegou sozinho. E quando se perguntaram por Elizabeth Gutierrez, ele somente respondeu seriamente. Creio que ela vem daqui a pouco, não sei. A atriz chegou depois por conta própria, e ambos se sentaram em lugares diferentes. Até o momento, não tem circulado nenhuma imagem que se vê o casal compartilhar juntos o tapete vermelho do evento. Levi posou para as câmeras com seus companheiros de elenco, Monica Ayles, Alicia Sams, Ettore D'Alessandro e Tânia Lopes. A apresentadora Lili Estefan esteve entre os convidados na estreia desse filme que Levi protagoniza, onde pela primeira vez assume seus talentos de produtor. Depois da projeção do filme, Levi e Gutierrez assistiram um restaurante do cubano, Level 29. Nas redes sociais, tem circulado algumas imagens, nas quais dá pra ver o casal pousar com alguns amigos no restaurante, mas não ficaram um do lado do outro, mas sim distanciados. Desde que iniciaram sua relação faz 16 anos, tem passado por várias separações, e até o momento, não falaram em casamento. Em 2011, Elisabeth Gutierrez enviou um comunicado à imprensa para informar sobre a decisão de se separar de William Levi. Porém, apesar de todos os conflitos, tem voltado em múltiplas ocasiões. No último mês de setembro, a atriz compartilhou em sua conta no Instagram essa imagem, aonde ela posa junto com seus filhos e com Levi. Como casal, Levi e Gutierrez têm dois filhos, Christopher e Alexander, que nasceu no dia 12 de março de 2006. E no dia 6 de março de 2010, receberam Kelly e Alexandra. E você? Qual a sua opinião em relação a isso? Será que eles estão juntos? Estão separados? Esse negócio de chegarem separados é uma arma para a mídia? O que você acha? Quero seu comentário aí. O que você acha disso? Eles estão juntos? Estão separados? Comenta logo abaixo. E não deixa de visitar o nosso blog, gulgatubi.blogspot.com, para ver muitas notícias lá. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo. Deixa seu like também, que ajuda a fortalecer o nosso canal. E não perca as nossas lives, nossos programas diários, Papo de Novelas, todos os dias de segunda a sexta, às 3 horas da tarde. Não deixe de ver esse vídeo que está aparecendo aqui nos cards. Obrigado por tudo e volte sempre.